Olha meus craques, prazer em falar com vocês e eu vou prestar um depoimento aqui que é absolutamente sincero, verdadeiro e até com grande emoção, porque o Brasil vive uma das piores fases da história, da sua biografia como país, o Brasil vive uma depressão econômica, uma depressão social, uma depressão em áreas absolutamente fundamentais da vida do brasileiro e principalmente da vida do paulistano, porque nós é que movimentamos mais do que a metade desse país, então eu me sinto um pouco à vontade para poder dizer isso a vocês. E na política, quando a gente encontra algumas pessoas como o Gilberto Natalino, vereador, médico, o grande fiscal da cidade, a gente consegue expressar e verbalizar algo que está completamente esquecido dentro da nossa alma, que é a verdade, que é a seriedade e que é encontrar um político que a gente pode abrir o coração e se amparar. Então, eu estou dando esse depoimento para dizer que além de apoiar o Gilberto Natalino, que é o fiscal da cidade e ninguém falar mal dele, eu fiz uma pesquisa antes de poder gravar esse depoimento. Você entrar no site do Natalino e observar tudo o que ele fez em relação à cidade. Vou dar um exemplo. O Natalino conseguiu reduzir em 50 milhões uma ciclofaixa feita pelo prefeito Fernando Haddad. 50 milhões, ou seja, 50 milhões ficaram nos cofres públicos para poder se utilizar, principalmente nas áreas sociais. Então, isso é tão fundamental para mim. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi o fato dele seguir a Roma, entregar ao Papa Francisco o título de cidadão paulistano. Ou seja, ele trouxe para o berço do povo aquilo que está também esquecido, que é a nossa religiosidade, a nossa religião, o nosso amor a Deus. Então, eu peço que você estude o Natalino. Estude. Não creia nas minhas palavras. Observe exatamente tudo aquilo que o Natalino fez e fará e em suas redes sociais, em tempo real, toda a sua peregrinação pela cidade de São Paulo na busca, evidente, de melhores condições. E ele é o fiscal da cidade. O que está errado, ele vai lá e pune. Eu já vi o Natalino da pé na porta de Almoxarifado, que guardava lá milhões de reais em uniformes que o prefeito não quis utilizar porque mudou a cor da faixa. O Natalino descobriu, foi lá, meteu o pé na porta e esses uniformes estão sendo utilizados. Esse é o Gilberto Natalino. Esse é o fiscal da cidade. Esse é o seu vereador. Muito obrigado.